O Instituto Propag nasceu com a missão de pensar o sistema financeiro para propagar o conhecimento. Nós acreditamos que compreender o sistema financeiro é fundamental para criar um bom ambiente de negócios, estimular competição, aprimorar a demanda por serviços e desenvolver inovações. Para isso, atuamos em três frentes. Informação Ensino Inovação Faça parte dessa rede de conhecimento.